A gente vai tirar aqui, então, o que a gente, acho que a gente pode deixar bem claro, se eu tirar as outras letrinhas que estão aqui, o que a gente quer, na verdade, com tudo isso, olha, é que o feminismo luta exatamente por... Opa, faltou a primeira, né? Seja essa a quarta onda, a onda que for, acho que a gente precisa continuar batalhando por isso. Mas sabe o que essa quarta onda fez de diferente? Essa quarta onda fez o que ela acabou de fazer, contou uma experiência. Porque você vê que, antigamente, no meu tempo, a gente sonhava com uma mudança futura e defendia os direitos, tudo na cabeça. Essas meninas agora, elas vão para o YouTube, elas vão para as hashtags, elas vão para coisas assim. Eu fui assediada. 30 mil atrás vão. 30 mil é pouco, a minha escala é de velhinha. 100 mil vai atrás. Quer dizer, é contando experiência que elas estão tentando mudar. É jogando luz, né? É muito genial, abrindo o coração. A internet está ajudando muito isso nesses casos de abuso, de assédio, tudo. Porque aí a gente compartilha, divulga e mulher, quando junta com mulher, quando a sororidade acontece real. É nitroglicerina pura. Mas isso também, isso é novo, Kéfera, também. Sim. Porque também a gente foi acostumado, vamos chegar para cá. Vou ficar só com o Dilcinho aqui, porque ele vai para o TBT. Mas quando a gente foi muito acostumada a se ver como concorrente, né? Estimulavam muito isso. Que é competição feminina, estimular a competição feminina. Falavam muito da união masculina, como os homens eram parceiros, né? Da fraternidade, esqueceram a sororidade. Olha que foi sempre uma prática. Você pegar as feministas antigas, tinha grupo de discussão que era troca de experiência. Agora você fala em primeira pessoa, mas os grupos, ó, tem tempo. Tem, ó, tá vendo? Tem, ó, tá vendo? Tem. Tem.